Fala rapaziada, bom dia, bom dia a todos Aproveitando que eu tô partindo pro torneio aqui O nosso menino fuzil Nem ia trazer ele pro torneio hoje, quarta-feira Mas só que eu acabei deixando ele direto na fêmea, rapaziada Cheguei domingo cansado pra caramba em casa Já era por volta de sete e meia da noite Chegando de viagem, acabei que esqueci de tirar ele da fêmea Na verdade eu nem esqueci, eu falei, ah, amanhã eu tiro Aí chegou segunda-feira, dia de correria, né Correria pra lá, correria pra cá É creche, é mulher, é filha, trabalho Quando você vai ver, acabei esquecendo de tirar ele da fêmea Chegou na terça-feira, fui tratar Botei água, comida, pepino, giló, tudo direitinho Já tava na fêmea mesmo, falei, pô, se eu tirar ele da fêmea agora Ele vai ficar destravando em casa Vou levar ele quarta-feira pra roda pra destravar Então eu tô trazendo ele hoje pra roda Mas o que eu queria falar pra vocês agora Aqui é uma dicasinha, aproveitar o vídeo aqui E dar uma dica pra vocês bem bacana Tenho certeza que vai te ajudar muito, 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 muito Principalmente você que já quer levar o colheiro pra roda agora Hoje tá fazendo até um solzinho aqui Mas geralmente tá muito frio, chuvoso Então toma muito cuidado se você tomar a decisão de levar a sua ave pra roda agora Pro torneio agora, nesse momento Início de agosto Por quê? Vou falar pra vocês por quê Tem pelo menos três pessoas do nosso grupo, da equipe Chefão aqui Que levou o colheiro pra roda agora recentemente E o colheiro tá voltando pra muda Por quê que tá acontecendo isso? Porque a ave não está pronta ainda pra receber fêmea Então você colocar a fêmea Sem o colheiro tá pronto pra receber a fêmea Ocasiona isso aí Passarinho tá fraco Passarinho ainda não tá preparado Aí você joga ele na fêmea e puxa pra roda Ele não tá pegando fêmea Ou seja, ele tá frio na roda E tomando na cabeça, tomando na cabeça No torneio Quando você tira do torneio Meu amigo, o passarinho tá um bagaço Quando chega em casa Acabou o passarinho Entendeu? Então assim Tô falando pra vocês aí agora Toma muito cuidado Vê se é realmente isso que vocês querem Entendeu? Por quê? Vou dar um exemplo pra vocês do príncipe Aquele colheiro príncipe que eu revelei aqui no canal Tá com um amigo meu aqui E ele puxou o passarinho domingo a roda O passarinho deu 128 cantos Primeira puxada após muda O passarinho Eu falei pra ele que o passarinho não tá pronto ainda pra levar pra roda Mesmo assim ele levou Porque ele só tem um príncipe Então mesmo assim ele levou O príncipe deu 128 cantos E chegou hoje a riu pra muda de novo Começou a cair pena no fundo da gaiola Então toma muito cuidado Entendeu? Porque isso daí é uma coisa muito séria Pode acabar com a temporada de vocês Valeu rapaziada Bora que vamos Tô chegando no torneio aqui E segue o vídeo aí Como é que ele canta lá na cara do fuzil lá Ele canta lá dentro da cara do fuzil Filhotezinho safado Ô bebezinho Ô bebezinho O gatinho tá nervoso Se segurem Segura o vídeo aqui fuzil Vão moleque Vão moleque Vão moleque Vão filho Vão E garoto E moleque Vai de novo Ô moleque E garoto E moleque O fuzil passeando Ó o fuzil passeando aí E garoto Aí moleque De novo Aí ó Fuzil passeando aí Ó o Horus dando show ali do lado também Ó O Horus tá ali cantando ali Aí ó Marcador marcando ali Não tô nem vendo Ó De novo Vão rapaz Vão garoto E moleque E molequinho Ô moleque E molequinho Tá prontando na roda Moleque E aí garoto Vão moleque E molequinho O outro moleque Vão Vão moleque Vão filho Vão Vão rapaz Tava lindo Vão Vivo filho Moleque Vão E garoto Aí ó 155 Hoje aí ó Acho que 155 158 Sei lá Nem vi a marcação do garoto Aí ó Aí ó Como é que canta lindo Aí ó 155 Falei que ia dar cauda Aí ó Tem fêmea Aí ó A velocidade Horus Black É o nome da emoção Nem vi a marcação dele Nem vi a marcação dele Fuziu tá aqui do lado Aqui ó Fuziu 280 Terceiro lugar Horus Black João Jesus 155 Galera Peraí aqui ó Ô Baiança Baiança Os dois Os dois Quarto quilos Segundo lugar Resulta Roubou 160 Quanto Primeiro lugar Fuziu João Jesus 178 Galera Vamos tirar a conta Aqui do bolheiro Vem A galera Fala meus amigos Voltando aqui agora Chegando aqui já na Na favelinha né Na rua aqui de casa Chegando na favela Subindo morrão ali Já já Mas Tem que Registrar aqui Mais um videozinho Mais um dia maravilhoso Mais uma benção aí Graças a Deus Mais uma Um resultado Top Mais um primeiro lugar Tá aí ó E com a camisa do Vasco Mané Ó Quem me zoou aí Que eu tava com o casaco do Vasco Fiquei em segunda aí Lá em Itaboraí Aí ó Happy Segura hein Segura hein Primeirão aí Com o fuzil hoje Cantando muito De ponta A ponta Dez minutinhos Lá Que eu marquei dele lá Junto com o parceiro lá 154 Cantando Muito De ponta A ponta Parceiro Saulo aí Que é o chefe de roda lá Olhou Passou Falou Meu irmão Nosso coleiro tá cantando pra caralho Tá cantando muito mesmo Cantando muito De ponta a ponta Botou na roda Tirou da roda Ele entra cantando E sai cantando Passarinho tava vindo avassalador Nessa temporada Já deu 200 Agora 180 Cantando muito Muito mesmo Foi engraçado Foi na hora da marcação Que eu não vi Eu não vi O A marcação do Do Horus Cara Eu não vi um segundo Da marcação do Horus Um segundo Tá aqui ele aqui ó Meu menininho Não sei se vai dar pra vocês verem aí Puro 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 Trofazinho dele aí ó Horus Terceiro lugar 155 cantos Eu falei Eu falei Que o passarinho tinha potencial Eu falei Ah Mas tem que ver Que não sei o que É revelação É passarinho novo É bababá Não tem fé Eu falei Que o passarinho tinha potencial Quando eu vi Rapaz Foi muito engraçado Quando eu vi a marcação dele Quando acabou né Eu fui ver a marcação dele Quantos cantos que ele deu Eu falei Deu quantos cantos Eu tava imaginando Que eu vi pedindo Segundo visto Eu tava imaginando Que ele deu em 113 120 Pô Quando eu for olhar 155 Eu não acreditei Eu falei Caraca Eu falei Porra Ganhei De ponta a ponta É Como é que fala Ganhei É Primeiro e segundo lugar Mas como é que é o nome Rapaz É Mas esqueci o nome Que dá Caraca Quando a gente ganha Com os dois Eu esqueci o nome Mas aí eu achei Que eu tinha ganho Com os dois Mas aí Eu roubou Me roubou Me roubou Me roubou O roubou bateu Firme lá também Tava cantando muito Passarinho dele também Cantando muito Primeira marcação Cantando muito Segunda marcação Cantando muito Muito ajeitado Parabéns aí Meu amigo Roubou Roubou esse nicho Roubou é o cara Então Fiquei em terceiro Fiquei em segundo Em terceiro Tô feliz demais Rapaz Levei o fuzil Fuzil direto na fêmea Fuzil Esse passarinho é maluco Esse passarinho é um fenômeno mesmo Tem Não tem como não Tem como não Monstro Passarinho deixei direto Na fêmea Dá vontade Deixar na fêmea direto Até Mas Caraca Eu nem sei o que eu faço Sinceramente Que eu hoje Sinceramente Falar pra vocês Foi o torneio Que eu mais vi o fuzil cantar Na final Foi a vez que eu mais vi O fuzil cantar na final Por incrível que pareça Já deu duzento Duas vezes Já deu Pra mim ele deu mais duzentos hoje Pra mim ele deu mais duzentos hoje O garoto tava tremendo Marcando Passarinho cantava O cara foi mal Foi mal Tremendo Moleque tava mal Tremendo mesmo Tava com medo mesmo De marcar Mó galerão atrás Todo mundo em cima Chefe de roda Todo mundo Então Mas eu tô feliz Tô feliz pra caramba Passarinho é um monte Tô feliz pelo Horus também Filhotinho Passarinho tem muito que dar ainda Cara é Só tem a agradecer mesmo Papai do céu E Bora que vamos Espero que vocês tenham gostado Da dica que eu dei No início do vídeo aí Gostou do vídeo aí Deixa o like Deixa o like O like pro amigo aqui Pra Botar nosso canal Mais em cima aí Tamo chegando a cinquenta mil inscritos Né E Mano Bora que vamos Fih Tamo junto Tchau 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 Tchau